O que é o Danato, seu narrador de hoje? O juiz vai ter que ter muito pulso para administrar essa partida, o que você acha, Júlio? Bom dia, muito obrigado. Master Liga, segunda divisão. Farão, uma grande partida. A bola está rolando, são 45 minutos de emoção. Farão, um gol. Chuta pro gol. Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Lateral. Chega com tudo. Chega com tudo. Chega com tudo. Erreteu o posto de bola. Chuta pro gol. Tiro de meta. O que é isso, Luquita? Chutou mais um chute que a bola. Lateral. Ele põe a bola e não toca. Cruzou. Corta de cabeça. Lateral. Vai livre de marcação. O que é isso, Luquita? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, Luquita? Junta pro gol. Ita. É falta. A CIDADE NO BRASIL É um pechudo! É um pechudo! Enfiada! Tem um para o primeiro tempo! E os dois tiros se dirigem ao vestiário! Até agora 0 a 0! Interval de jogo! Analise esse primeiro tempo para nós aí! O que você achou? Meu comentário é sobre o juiz que esteve muito bem nesse primeiro tempo! Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção! ARDADE NO BRASCO Confira comigo o replay! ARDADE NO BRASCO ARDADE NO BRASCO Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lateral. Vamos lá. 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 Fiz muito desastrado, caiu duas ou três vezes. É, eu também concordo contigo. É, esse negócio aí de criatividade depende muito da categoria dos atletas, né, que estão em campo. Como é um carista da Copa, este ano aí é o Júlio César. Obrigado. Até lá. Chegamos ao final de mais uma transmissão pra você. Pela nossa parte, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto